O dia em que eu falei pra minha namorada que ia fazer uma tatuagem de casal e fiz um astronauta É assim Vou fazer uma tatuagem Porque você não vem comigo É surpreso que eu vou tatuar Mas olha tem a ver contigo Tu me olhou com aquela cara Falou amor, isso é caô E eu falei se tu duvida Pergunta pro tatuador Você ficou pensando se era um girassom Ou se era a nossa data junto com o nascer do sol Você ficou pensando se era um girassom Ou se era a nossa data junto com o nascer do sol Chegando lá, meu Deus Eu tatuei um astronauta E tu pensou, meu Deus Caí nessa história falsa Desculpa Para de querer botar o dedo aí Não entendo a tua fissura com isso aqui Quando for minha vez você vai reclamar E vai ser difícil você me aturar Tenho que me proteger ao me abaixar É que o meu anel pretendo reenquadar Isso é um feitice que eu não tenho amor Mas quem fica achando que eu tô de carro Hoje eu vou cantar pra vocês uma história constrangedora do nosso relacionamento Garcia e Camila tá querendo saber que história é essa Ainda não escutou a música Vai ouvir junto com vocês Vamos ver a reação dela E presta atenção na letra Porque essa história é bem constrangedora Pra ela É assim Tava olhando o TikTok com você do lado Vendo vídeo de casal daquele apaixonado Quando chega uma mensagem assim no meu privado No meu privado Ela já saiu daí, já já eu tô chegando Você percebeu na hora e veio exalando Vontade de me bater e me deixar mancando E mal você sabia que aquela menina Que me mandou mensagem tinha o nome de Cecília E me pegou no colo E me pegou no colo Quando eu era pequeno Ela foi correndo Tirando pro hospital Porque um bebê tava nascendo E era eu lá dentro Da barriga dizendo Cecília é minha mãe Cecília é minha mãe É minha mãe, sua louca Relaxa aí, maluca Amor, eu peço perdão Não pensei antes de agir Se a gente começa uma série É contigo que eu devo assistir O meu erro foi pior do que uma traição Um namorado bundão A primeira temporada Eu vi junto com você E a segunda eu não vi não Se eu soubesse que era assim Eu nem via Ou melhor não contava Que eu vi sem você O que causas não vem O coração não sente Eu veria na tua frente Depois que diria não ter Visto nenhum episódio Na brincadeira eu não faria isso Eu mesmo que quis gravar esse vídeo Todo mundo pode ver que eu tô tranquilo Essa daqui É mais ou menos assim Foi quase uma semana Sinto tomar banho Lembrar do teu terceiro E fazer vida respirar Ela tomou vergonha Porque eu insisti Quando eu chamei ela De YouTube eu confundi Só pra dar perfume pra eu adiantar Quem te olha eu ia assim Não dá nada Ela sabe muito bem Que a gata Gata da pasta de banho É evitar Uma vez eu não caixão Feminina Nascerca de ela e quase Se eu não me tem Ela vai ser mais fingida Do que eu em mim Se você não for cabelo Eu já não sei Oi gente Hoje é dia dos namorados E eu decidi dar um presente Pra Camila Que eu mesmo escolhi Por livre e espontânea vontade Que é finalmente contar a verdade Por trás das paródias Que eu faço com ela Tem certeza? Tem Eu chamei você Desfomeado E não é bem assim Quando eu for comer Tenho que fazer Pra você E pra mim Eu falei que é você Que caga fedido Mas eu sou pior Quando você tá perto Eu nunca me importo E peido sem dó Meu vício é jogar no PC Se eu perco a partida Eu me estresso E desconto em você Eu demoro pra me arrumar E chamo você de atrasada Pra me inocentar Feliz dia dos namorados Gente E? E eu amo minha namorada E eu ouvi palavras Ditas com carinho Que pra chegar no horário Tem que ir rapidinho Mas você anda devagar Não consegue acelerar Você tá parecendo a minha vozinha Dirigindo se quer chegar amanhã Porque tu não falou comigo Mas se eu estivesse de bike Te farei a ultrapassagem Porque Já passaram 30 carros por você Tô atrás de cinto Mas não sei na quem Desculpa E que eu vou descer Amor Vem aqui rapidinho Por quê? Vem aqui Deixa eu mostrar o negócio que eu fiz Aí Ó Acabei de fazer uma música pra você E vou mostrar pra você E pra galera juntos Tá? É Pega o meu carro pra trás ali Pega o meu carro pra trás ali Você vai entender A galera vai entender também É uma história Eu vou contar uma história pra vocês É assim Te falei Vou preparar um lanche Perguntei se tu tava com fome Que eu faço um pra mim Um pra você Mas cê falou que tu tava de boa E que não ia querer Já que tu não quis Eu fiz um só pra mim Depois que eu mordi Você me olhou assim Logo percebi Que tem uma vacilada Quando esqueci Que tu é espomeada Cê pegou meu lanche E quase não deixou comer Se você queria Por que não deixou fazer Tem coisas que eu tento E não consigo entender Esse olho grande Que tem dentro de você Se era isso que você queria Um minuto apenas Por que tu ainda tá deitada aí Ou canta até pro vizinho ouvir Só mais um pouquinho Ela dizia Um pouquinho só Vem pra minha casa Só pra dormir Meu travesseiro Babu ali E o bobo Fui eu Que pensei Que era uma Cochilada O almoço A teta Cheirando E ela tá Capotada O que eu faço Pra tu levantar Um rojão no quarto Eu vou soltar Como fui me apaixonar Por alguém tão preguiçosa O bobo fui eu O bobo fui eu Tô pronto a uma hora Mas tu sempre demora Eu fico esperando você Dava pra eu ter começado Outro jogo Anqueado Mas já te liguei O PC Por que que tem que ser assim Minha prensa pra atrasar No fim Outra música pra conta E você não tá pronto Que o povo vai falar pra mim Maratonei Naruto Na TV E agora vou partir Pra ver o Alp Sim Virei otago Esperando você Quando eu demoro Você dá É o Alp É o Alp Lembro que senti ao respirar Tava um cheiro estranho no ar Mesmo eu comendo Mesmo que você Parece que pra tu já vai descer Antes de namorar não era assim Primeiro ela peidou perto de mim E agora vai dar um fim Foi cagar E o meu banheiro resolveu soltar Só não esquece de usar o bom ar Confere antes da tampa fechar Se outra descarga precisar Eu nunca mais vou entrar aí dentro Matar o PC Beijo tá perdendo Se tem um gamba Eu não tô sabendo Amor o que é que tá acontecendo Sai! Eu tô o culpa do futuro Tá do meu lado E quando ele virar presente A minha mente vai relaxar O tempo passa morena Enquanto passa a gente faz um sexo E homo sexo Domingo Vamos ver Netflix Tá tudo meia aqui Tinho dedo eu meti Então me aproximei E me descontrolei Metabetamina Quero você na minha vitamina Eu já me apaixonei Vou dar pra cá amanhã Mas saiu ontem e agora Eu já quero te ver Não posso esperar Linda Preciso comer Vai ser japa ou hambúrguer O que você vai querer? Não Não há Não há Não há Mais indecisa Não há Não há Não há Faltam 15 minutos Pro cupom do iFood Perder a validade Aí a gente que lute Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Utro cupom Tô com a fome de um zumbi Eu vou te falecer aqui Eu já não sinto palada Só a minha barriga ronca E eu tô com a fome de um zumbi Eu vou te falecer aqui Eu já não sinto palada Só a minha barriga ronca Vamo ver Netflix Tá tudo me aqui Te dedo me é ti Então me aproximei E me descontrolei Tô com a vitamina Quero você na minha vida Minha eu já me apaixonei Voltar pra cá amanhã Nós saiu ontem e agora Eu já quero te ver Voltar pra cá amanhã Que essa tua ela faz falta Eu só tenho o que falta Eu só tenho você Meus olhos e seus olhares Me causam reflexões De que se tá tudo bem Porque eu me sinto na cova dos leões Se eu te perguntar de novo Acho que eu tomo um soco Porque ela já disse Tá tudo bem Será que esse é o meu último dia na terra? E olha que eu nem sei o que é que eu fiz pra ela Garotos não entendem os seus mistérios Garotos não entendem não É osso se eu tento falar Eu erro e se eu fico quieto Eu erro de novo